Sejam bem-vindos a mais um vídeo com o ônibus da empresa Viação Mota, prefixo 40114, do quadro que fim levou. Esse ônibus é um Marco Polo Paradiso G6 1350, ano 2004, sobre o chassi Mercedes-Benz O400 RSD. Esta foto mais recente foi tirada na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 28 de janeiro de 2015. Depois de alguns anos na empresa Viação Mota, ele foi para a BT Viagens e Turismo, da cidade de Santa Cruz, Rio Grande do Norte, é onde ele está atualmente. Nesta empresa ele manteve as cores e também as características da Viação Mota, mudando somente o nome e alguns detalhes, como a sua placa que mudou para Mercosul. E também foi mudado a cor de suas rodas que passou para a cor preta. Esta foto é a mais atual que achei sobre ele. Foi tirada na cidade de São Paulo, no dia 7 de agosto de 2024. Reparem que esse ônibus está bem conservado e todo original. Gostaram do vídeo? Então já deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueçam de seguir a página no Facebook e se inscrever no canal do Youtube. E ative as notificações para ver mais vídeos como esse do quadro Que Fim Levou. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.